Oi Lucas, tudo bem? Eu sou o Elton, tenho 29 anos e escrevo para o seu programa em busca de uma saída. Eu sou um rapaz evangélico, moro com minha mãe e tenho orgulho da pessoa que eu sou. Não bebo, não fumo, não saio, apenas de casa para a igreja. Sou muito dedicado. A minha mãe trabalha, eu também trabalho e comigo é assim, namorou, tem que casar. É difícil, né Lucas, ter um jovem assim que pensa da minha forma, mas eu sou um jovem cristão, da igreja. Se namorar, não pode beijar antes, não pode fazer nada antes, só depois do casamento. Assim me ensinou o meu pastor. A minha mãe é separada, mora só eu e minha mãe. Uma mulher gente boa, humilde, um coração bondoso. E Lucas, mas tenho ditado que ele é muito verdadeiro. O ditado é, quando o cão não vem, manda o secretário. Presta atenção o que aconteceu. A minha mãe, no passado, ela teve uma vida meia bagunçada. Teve uma época que ela passou uma situação difícil da vida. E uma amiga da minha mãe foi que estendeu a mão para ela. Minha mãe não tinha para onde ir, não tinha o que comer, estava passando uma situação delicada comigo no bucho. Presta atenção. E essa amiga da minha mãe fez tudo por ela. Deu casa para namorar, deu comida, apoiou a minha mãe. Deu uma força e tanto para ela. Ou seja, a minha mãe ficou com uma dívida muito grande com essa mulher. Depois de muito tempo, a minha mãe disse, meu filho, Elton, vem cá. Tu lembra daquela minha amiga que eu fiquei um tempo na casa dela? Que ela me ajudou muito? Eu lembro, mãe. Pois é, meu filho. Aquela mulher está numa situação ruim para ela. Acredita que ela virou garota de programa, meu filho? Eita, mãe. Virou. E está passando por uma situação meio delicada também. E ligou para mim. Não sei como ela conseguiu meu número. Está vindo passar uns dias aqui na cidade. Não tem para onde ir. E é claro, meu filho, que eu tenho uma dívida com ela. Você sabe, né? E eu nunca esqueci da época que ela estendeu a mão para mim. Me ajudou. Eu estava sofrendo. E eu não vou falar não para ela, não. Eu não falei não para ela. Ela vem para cá, meu filho. Mas eu vou só te adiantar. Ela é bagunçada, viu? Mulher da vida. E... Tu aceita, meu filho? Ela vem? Oh, gente, mãe. Claro que sim. Se não aceitar, mãe, é ingratidão. Depois de tudo que ela fez pela senhora e por mim, não. Pelo amor de Deus, aceite sim. Pode falar para vir. Vamos dar uma hospedagem digna para essa mulher. Ela vai se hospedar e vai ter a melhor estadia da vida dela. Vai ser aqui. Oh, meu filho, por isso eu tenho orgulho de você. Lucas Pontes, e aí, assim foi combinado. Minha mãe falou sim para ela e ela veio. Só que eu pensava, Lucas Pontes, meu amigo do rádio. Quero uma véia. Mãe réia mal cuidada, jogada feia. Meu amigo, tu não tá entendendo não quando essa mulher chegou aqui em casa. Mas pense numa senhora de uma coroa arrumada. meu amigo, coripim parecendo o corpo de uma boneca, toda siliconada. Barriguinha lá dentro, seios avantajados, boca bem desenhada. Parece que a bichetinha botox no beijo assim, o beijo dela assim, meio assim, esbugalhado pra frente. Marrom, boca bonita. Parecia uma maçã partida. A boca dela. Oi, menina do céu, o tempo não passou pra você. Você tá tão bonita. A minha mãe. Lembra? Não acredito. Esse aqui é teu filho? É, é. O é alto. Tem quantos anos esse menino? Vinte e nove. Menino bom da igreja. Detalhe, Lucas, tem uma coisa que eu esqueci de te falar. Tu acredita que eu não tenho acostumo com mulher. Eu sou semi-vigem. Foi assim, eu tive um rolo um tempo com mulher, mas ela, eu muito nervoso, e ela não tinha muita experiência. Ela não terminou o que começou. Aí eu nunca mais fiz nada. Então, eu não fiz o serviço completo. Eu sou semi-vigem. Aí a mãe falou, e é virgem, viu, da igreja. Ela disse, hum, não brinca. Mãe? Também não precisa falar isso, né? Tudo bem, fica à vontade. Fiquei sabendo o que a senhora fez no passado pela minha mãe, por mim. Ajudou muita gente. Ó, fica à vontade, viu? Tá bom. E ela chegou, Lucas. Ficou aquela coisa toda lá? Um short bem curtinho. Marrom a mulher muito bonita. Tu acredita que eu tive que orar na hora que eu bati o oi nela? Porque o corpo, a carne ficou desejando. Tá repreendido. Vai pra lá, demônio. E aí ela ficou aqui em casa, muito educada, inteligente. Só que essa mulher, ela começou a criar uma certa intimidade comigo, sabe? Começou a me perguntar umas coisas. Menino, tu é virgem mesmo? Sou. Só vou me entregar quando eu for casar. Ô, menino, mas eu acho muito bonito isso no ano. Porra, eu me acabei e foi cedo, tu acredita? Hum, eu? Foi cedo. A vida não foi boa comigo? Mas que bom. Tu não tem nem curiosidade, não? Tenho nada. Tenho curiosidade com minha mulher. Hum, tá certo. Boto fé em tu. Tu vai aguentar até lá? Vou. Deus me dá força. Tá bom, tá bom. E começou a me cercar e eu percebi que essa mulher começou a me cercar. Sabe por quê? Porque ela só falava comigo quando a mãe saía. Quando a mãe tava lá, ela não dava nem atenção. Mas quando a mãe saía, ela começava. Tu sai muito aqui? Não, só pra igreja. Tu não bebe não, né? Não, não posso não. Minha religião não permite, não. Tô doida pra tomar uma cervejinha. Pois é. Eu não bebo, não. chamou mamãe. Mamãe dá uma volta por aí contigo. Ah, não, mas sei não. Eu vou sair a sol hoje à noite. Ih, eu comprei uma roupa e eu queria ver que se ficou bom no meu corpo. Tu pode me ajudar? Mas como assim? Só pra olhar. Tá bom. Só eu e ela em casa, Lucas. Me alimentam esse negócio de botar pra me olhar pra ver se a roupa tava boa ou não. Fica bem aí. Sai daí, não. Eu vou lá no quarto. Quando essa mulher saiu do quarto... Eita, Lucas Pontes! É uma roupa tipo uma fantasia daquela mulher gato. Parecia assim uma lona, sabe? Uma roupa preta, brilhando assim. Parecia que era de plástico. E aí um short curto. E ela disse, tá bonito. Eu falei, tá muito curto. Ela disse, não, deixa eu rodar pra tu ver. Quando ela virou amigo do rádio... Quem disse que tinha a parte de trás? De frente tava bem vestida assim. Quer dizer, tava curto o short. Mas quando ela virou, a parte de trás... O Lucas não tinha não. Tava de fora o bumbum dela. Ela disse, não, mas olha aí. E quando ela virou... Eita, Lucas! Eu comecei em pensamento. Tá repreendido? Tá repreendido? Isso é o laço do passarinheiro. Certa maligna. E meu coração começou a acelerar. E ela disse... Gostou? Não, 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 não sei. Não sei, eu não sei. Tá bom. Tu vai sair assim, ó. Não, isso aqui é só pra mim. Às vezes fazia... Um negócio diferente. Tu gostou? Eu não sei, não. Tá bacana, tá bacana, tá legal. E tirando a vista, ela disse... Não, mas dá uma olhada aqui melhor. Pega aqui pra tu ver. Pra não pegar onde? Deus me livre. Pega, menino. Tá bom? Não vai cair, não. Ei, isso aqui não é pecado, não. Amar e ser feliz não é pecado, não, seu bobo. Pega aqui pra tu ver. Aí pegou minha mão, levou e botou... Eu tirei a mão e disse... Não, minha filha, não faz isso, não. Se eu fizer um negócio contigo, tu não fala pra tua mãe, não? Não, eu não posso fazer esse tipo de coisa, não. Eu sou crente. Não, eu sei. Mas é porque tu... Menino... Dessa idade, esse é o mão. Se tu casar e tu não souber fazer a coisa com tua mulher, ela larga tu na memória e bota chifre. Já pensou? Um crente corno ou coisa feia. E é? É, menino. Eu vou fazer o seguinte. Se tu quiser... Eu te ensino um negócio. E o que é? Eu posso? Dá pra Lucas. Pra tu rir o tanto que o diabo é atenta. Ela com aquela conversa todinha. Até que... Pode. E ela foi e passou a língua dela no meu pescoço. Tu acredito? A língua ré quente. Babada ré. Passou no meu pescoço. E foi subindo, subindo. Passou no meu rosto. Passou por cima da minha venta. A língua dela. Eu te juro. E aí ela foi passando, passando e disse... Eu vou te dar o banho de gato. E o que é isso? Calma. Eu não posso falar mais não, Lucas. Eu não posso falar mais não, Lucas. Mas aquela mulher... Rapaz. Eu crente, homem. Aquela mulher, ela... Ela se aproveitou do meu medo. Da minha inocência. E ela fez tudo isso que tu tá pensando. Rapaz. A mãe chegou. Eu tava desconfiado pelos cantos. Que é, menino? Nada não, mãe. Limpou a alma, foi? Não, mãe. Nada não. Cadê a... Por favor, não diga o nome dela, não. Tá no quarto ali. Hum... Sei não, viu? É, Lucas. Eu tava sugado, ó. Mas pensa num negócio bom. Não vou mentir. Eu sou homem. Como é que eu vou falar que um negócio desse é bom? É ruim. Sendo que é bom. Se pecado fosse ruim, Lucas, ninguém pecava, não. Tu acha que tinha pecadores se pecado fosse ruim? O pecado é bom demais. O ruim é o resultado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas foi um negócio que eu... Rapaz, sem explicação. Pensa num negócio bom. Mas o negócio, Lucas, não é fazer uma vez e largar de mão. É a viciar. E eu viciei nessa dona. Ah, era eu que tava atrás dela. Ei, eu acho que tu não me ensinou direito, não, aquele negócio lá. Eu tenho medo de casar e ser um crente corno. E ela disse, tu é muito, é um sem vergonha, cachorro. Tu quer de novo? Hum, só uma vezinha, só pra garantir, pra eu não esquecer. Amigo, véi, nesse vai e volta. Rala e coxa. E tome lá da cá. Não é que eu, menino, véi, no fino, sem experiência. Não tô apaixonado por essa mulher, Lucas. Rapaz, essa coroa. Essa coroa, Lucas, ela fez coisas comigo que... Eu só quero estar perto dela direto, amigo. Eu não quero mais sair de perto dela a hora nenhuma. Ela me chama de filho. Filho, pega uma água pra mim. Eu pego a mais gelada que tá na geladeira. Ó aí. A mãe disse, eita, mas vocês criaram uma amizade boa. Meu filho é gente boa. É mesmo. E bote bom nisso. Ah, sem vergonha falando pra mãe. Aí a mãe disse, tu não vai botar meu menino na perdição, viu? Hum, tu é doido, é? Mexe com o crente, não. E eu pensando, hum, mãe besta. Mãe não sabe é de nada. Eu já tô é no inferno, faz tempo. Lucas, essa mulher, ela vai embora daqui três dias. Três dias essa mulher vai embora. E eu não sei o que fazer, amigo. Porque eu tô apaixonado por ela. Tu quer ir embora comigo? Se tu quiser, eu te levo. Mas tu tem que ir com a autorização da tua mãe. Senão ela vai zangar comigo. Tu é de maior, mas tua mãe te trata como uma criancinha. Tu que sabe. Gostei de tu. Te levar pra tu ser meu cachorrinho. Tu quer ser meu cachorrinho? Não fia? Cachorro, gato, passarinho, papagaio. Eu quero ser o que tu quiser. Tu quer ir comigo? Não sei. A mãe não deixa. Eu sei que ela não deixa. Daqui três dias eu vou embora. Tu que sabe. Eu escrevo essa carta, Lucas Pontes, porque eu preciso tomar essa decisão. Eu vou embora com essa mulher. Eu sei que ela é garota de programa. Ela é errada. Eu sei que ela vive de dar amor. Mas eu não tô sabendo lidar com essa situação. Eu não tenho experiência com isso. Será se ela pode ser minha e de outros? Ou se eu conversar com ela pra ser só minha, ela vai querer? Oh, Lucas Pontes, eu tava de boa e a mãe trouxe o diabo pra dentro da minha casa. O que eu faço? Eu vou embora com essa mulher? Experimento algo diferente? Vou viver essa experiência e se não der certo eu quebrar a cara e eu volto pra trás. Eu sei onde é a casa da mãe? Ou é melhor eu largar de mão, Lucas? Apenas guardar as boas lembranças dos bons momentos e tocar minha vidinha aqui. Me reconciliar a pedir perdão porque eu pequei. Me ajude, pelo amor de Deus. Sou um homem que preciso muito de um conselho e resolver minha vida. Fico feliz e agradeço muito se você ler minha carta sem citar nomes. Apenas o meu. Obrigado. Bom dia. Isso é um crente muito safado, rapaz. Só ele escrever aí pro programa teu aí, Lucas, ele já tá errado. Porque tu sabe, todo mundo fala. Um fala bem, outro fala mal. E falar que é da igreja, isso é um vagabundo, rapaz. Rapaz, o bichinho tá raquetinho na casa dele. Bom dia, Lucas. Coitado do irmão Elton, hein? Esqueceu da santidade. Na hora que viu a mulher desse jeito aí, esqueceu até que era crente. É isso aí, meu jovem. O pastor merenda até tua mulher quando tu tiver, entendeu? Se tu não merendar essa aí, quando tu tiver uma, o pastor vai merendar ela. Quem tá falando aqui é o José do Santa Ana. 64 anos de idade. Tu fez, fez o certo, rapaz. Pastor não manda na vida de ninguém, não. Pastor só Jesus Cristo. E ele fez pra cada um a companheira. E aí, o que é que você diz pro Elton? Lucas, eu vou dar a minha opinião pra esse camarada. Esse daí gostou, foi do pecado. Já não tinha pecado ainda porque não tinha encontrado uma doida ainda. É quando apareceu essa doida. Acabou se entregando pra ela. E vem com negócio que o cão quando não vem, manda o dele. E nada. Isso aí não foi cão e nem nada que mandou o dele, não. Ele já tinha era vontade, não tinha achado. Era uma doida ainda que fizesse isso com ele. Esse crentinho velho, que safado. Isso é lá crente, rapaz. Isso é um safado. O homem, quando ele quer se sair das coisas, ele se sai. Ele fez porque quis. Não foi negócio de demônio que mandou o dele, não. Isso aí é a minha opinião. Isso aí acontece com muitos. E se esconde na Bíblia. Se esconde na Bíblia dizendo que é crente. É crente só por fora e por dentro só Deus sabe. É, ele confessou que deu um escapulido aqui. Vai, Zé, vai ter. Vai lá ter uma experiência no inferno com essa mulher. Homem, pura caridade, deixa disso, cavalo de faraó. Oferta de Caim. Pelo amor de Deus, guerreiro. Não tem experiência com mulher de programa, tu é doido, velho. Ele quer ir embora com ela. Daqui três dias ela vai embora e diz que quer levar ele com ela. Pra onde eu não sei. Bom dia, amigo. Não vá não, não vá não. Ela não vai, ela não vai querer você. Porque ela é mulher de programa, ela não vai querer só você. Aí você vai quebrar a cara. Você já quebrou a cara que você era um evangélico, né? Você já quebrou a cara. Só de pecar, né? E aí se você ir, você vai quebrar a sua cara. Entendeu? Né? E aí, meu filho? Como é que vai fazer? Você quebrou na cara? Né, rapaz? Você era um evangélico. Você não podia ter fazido isso, meu filho. Mas não vai não. Se tu ir, tu quebra a cara. Aqui é minha opinião. Fala aí, Tata. Se vai ou não vai? Vai não. Fica em casa. Você é menino de mãe. Não vai não. Deixa a bichona curtir com os machos. Tá bom? O Tata é foda. O Tata é foda. Hum, rapaz. Pião, vou te falar, viu? E a única coisa que eu tenho a dizer de novo... O que é? É o seguinte. Se gostou, menino, cai no moname. Não dá ouvido pra pastor, não. Ele gostou mesmo, ele. Lucas Ponte, a única coisa que eu tenho a dizer é que o cara pode ser pastor. Pode ser pastor, moço. Mulher. Mulher é aquela coisa. Se ela não conseguir, não tem outra pessoa que consiga, não. É porque é o seguinte. A Bíblia, ela fala pro cara fugir da presença... É, repreender a presença do mal. Mas quando cita a mulher, a Bíblia manda fugir. Porque o caba não aguenta mesmo, não. E o irmão, ele bobeou e a gata rochou ele. Lucas, bom dia. Opinião nessa carta. Ele não aguenta, não. Ele não vai aguentar, não. Porque ele vai querer que ela seja só dele. Nem ele aguenta. E nem ela aguenta também. Porque eu já conheci uma pessoa que fez isso. Ah, disse que o sonho da vida dela era arrumar o marido. E aí, quando aconteceu, ela aguentou só um mês. Porque a mulher dá vida, é dinheiro toda hora, entendeu? E com o cara não tem essas coisas. E aí não dá certo, porque a pessoa não consegue administrar a situação. É pura bucha isso aí. Deixa ele guardar isso aí, só como lembrança na mente dele, que é a melhor coisa que ele faz na vida dele. Ô, Lucas, bom dia, Lucas. Lucas do céu. Fala pra esse homem que essa mulher vende amor. Ela já vendeu pra ele. Agora ela vai caçar outro pra vender. Ela é vendedora de amor. Ela não ama ninguém. Sai fora, doido, abestado. Além de ser... Ainda é crente, abestado. Você não é crente não, doido. Quem é crente... Deus não deixa fazer esse espetáculo, não. Vai atrás dela. Ela é vendedora de amor. Aí tu vai ver ela fazendo com o outro e tu sonhando. Vai, abestado. Vai logo. Vai, abestado. Vai, abestado. Vai, abestado. Vai, abestado.